A Academia de Samba Puro entrou na avenida com o tema enredo Sob o manto azul e dourado, Santa Sara é a luz que inspira Samba Puro. De que maneira Santa Sara vai inspirar a Escola Presidente? Esse tema enredo de autoria de Vera Costa vem de encontro com a comunidade da Maria da Conceição, de encontro com a Academia de Samba Puro. Por alguns aspectos, posso ressaltar as cores da escola, azul e amarelo, o dourado, e por ser uma comunidade, 80% da população negra, e Santa Sara é uma santa negra, a padroeira do povo cigano, que também é cultuado na Maria da Conceição. Então, essa relação é que nós vamos mostrar o nosso dia a dia, com referência à passagem de Sara até ser lançada ao mar e após a tempestade se tornou uma santa. Muito obrigada. Eu conversei com Mário Jefferson, presidente da Academia de Samba Puro. Clarissa Lima, para a TVE Carnaval 2015. Mário Jefferson, presidente da Academia de Samba Puro. 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 Mário Jefferson, presidente da Academia de Samba Puro.